Olá a todos, bem-vindos ao canal Reaglove. Eu sou a Ana e hoje vou-vos ensinar a fazer tambores. Com poucos ingredientes, só precisa fazer um creme pastelero que eu tenho aqui no canal e massa folhada. Vamos à recente agora. Na primeira parte dos tambores, vamos assar a massa folhada. É preciso uma folha de massa folhada de 335 gramas e um bocadinho de açúcar em pó. Vamos só polvilhar assim um bocadinho. Passar a mão para ele aderir à massa folhada e agora vamos virar a massa. Assim. E colocar mais um bocadinho de açúcar em pó. Está? Espalhamos. Agora vamos cortar os círculos para fazer os tambores. Eu tenho aqui uma forma, tem 6,5 cm de diâmetro. Eu acho que para este tamanho de massa folhada é o ideal porque dá um bom aproveitamento. Vocês vão cortar os círculos e vão deixá-los ficar assim, exatamente no sítio onde eles estavam. Passar um bocadinho de açúcar aqui na forma para ela não colar tanto. Eu vou deixar esta parte aqui por fazer, por cortar, para depois nós experimentarmos cortar depois da massa cozida. Para vocês verem a diferença entre cortar antes e cortar depois. Antes de ir ao forno, vocês colocam... Se não tiverem uma película destas, podem colocar outra folha de papel vegetal por cima da massa. Isto vai ajudar a eles crescerem uniformemente. Vamos colocar no tabuleiro. E vai ao forno a cozer a 170 graus por 50 minutos. Eu acabei de tirar a massa folhada do forno. Como vocês veem, está bem tostadinha. Está bem cozidinha. Eu deixei só meia hora a película por cima e depois retirei para ganhar cor e para também crescer um bocadinho mais. Como vocês veem, olha... Como vocês veem, os círculos reduziram bastante de tamanho porque vai cozer e reduz sempre. Eu agora vou cortar com outra argola. Vou cortar aqui esta depois de cozer. Só para vocês verem. Só para vocês verem a diferença. Se vocês cortarem depois de cozer, a massa folhada desfaz mais. Estão a ver? E depois é mais difícil para nós fazermos a montagem dos tambores. Vamos deixar ficar a arrefecer e daqui a um bocadinho voltamos para recheá-los. Já estão frios os nossos tambores. Vamos começar a recheá-los. Vamos pôr assim uma porçãozinha no meio. Vamos amassá-los assim. Acertar mais ou menos. E agora vamos desfiá-los assim dos lados. Desfiá-los dos lados. E agora passamos assim uma faca para eles ficarem lisinhos e certos. Tentem que por os lados fique bem cheinho de creme. Porque depois vamos tentar colar aqui o restinho da massa folhada. Para dar aquele efeito ainda mais bonito. Nós quisermos, se nós cortarmos os tambores antes de pôrmos no forno, vamos facilitar muito o recheio. Porque a massa folhada não desfaz tanto. Uma coisa que eu esqueci de dizer no início, antes de pôrmos a massa no forno, vocês podem dar assim duas picadinhas com o barco na massa antes de cozer. Também vai ajudar a ela crescer mais certinho. Agora vou-vos identificar a rechear um tambor sem destes que eu cortei depois de cozer. Vocês vão ver que eles perdem volume. Porque eu não tenho tanto tanto. A massa folhada não se segura tanto. E também é mais difícil depois de segurar neles pós-rechear. Porque eles desfazem-se mais. Convém, olha. Não fica exatamente igual, nem fica tão bonito, como se vocês fizerem coelhos cortados antes de ir ao forno. Vão ver que eles perdem volume. Porque a estrutura do lado é mais maleável. Fica mais sensível. E não fica igual. Olhem um comparado com o outro. Mais pequenino. Pronto. E agora é fazer isto em todos. Vou só pôr em metade, que depois recheamos o resto. Depois é só virar um por cima do outro. E vamos fazer isto em todos. Eu já rechei e já cobri por os lados todos os tambores. Agora vou pegar neste restinho de massa folhada. Partiu assim, miudinha. Vou pegar outra vez nos tambores. e tentar colar esta massa folhada que me sobrou aqui dos lados do tambor. Vou colocar aqui. Vou colocar no outro. Vamos fazer isto em todos os tambores. Já temos todos os tambores prontos. O que nos falta agora é lubilhar com um bocadinho de açúcar em pó. Vai dar assim um ar bem boloso. e a última coisa que temos a fazer é um risquinho com canela. aqui estão os tambores prontos para a festa. E aí o o o o o o